Avenida 23 de Maio, estamos aqui no corredor de ônibus, preferencial também por serviço de táxi. E essa 23 de Maio, sentido zona norte ou marginal do rio Tiritê. Esse é o Jardim Vertical do então prefeito João Dória, que começou uma boa até gestão, vamos dizer assim, pra não falar mal dele, né? Depois ele meteu o pau, tá vendo? Belíssimo Jardim. Na gestão do Haddad, ele deu esses murões, essas fachadas pros grafiteiros, pichadores, picharem a cidade ou fazer sua obra de arte, né? Já na gestão do Dória, ele derrubou ou arrepentou e fez o Jardim Vertical, que é isso que nós temos aí pela Avenida 23 de Maio. Então, de um lado como do outro. Aqui estão debaixo o viaduto do Jaciguai, que leva à direita, zona leste, à esquerda, zona oeste. Aqui é o mural. Na gestão do Jânio Quadros, ele criou um pavão ornamental ali na praça, muito bonita. Mas foi passado, né? E aqui estamos descendo a 23 de Maio, sentido o túnel Anhangabaú. Belíssima avenida. Um canteiro central, bem alvorizada. Mas, quanto tá congestionada. Peça. Cruel. Aqui estamos chegando à Praça da Bandeira, centro. Aqui à esquerda, Praça da Bandeira. A direita leva ao centro, Praça Patriarca, Rua São Bento, Praça Cé. Boa direita. Bolsa de Valores à direita. Prefeitura, esse prédio aqui gigantesco em nossa frente. Aqui nós vamos entrar no túnel Anhangabaú, à esquerda, aquele prédio Shop Light. Lá em cima, viaduto do Chá. E aqui, entrando, viaduto do Papa João Paulo. E esse é o túnel Anhangabaú. Dizem a história que corre um rio aqui por baixo, no tempo dos índios ainda. O rio Anhangabaú. Deságua lá no rio Tamanduá-te-ri. Vem do Tamanduá-te-ri, vem lá da Serra do Mar, lá na região de Mauá. E deságua no rio Tietê. Aqui estamos na saída do túnel. Um pouco congestionado, deve ser algum acidente, provavelmente. Ou a entrada da 25, que congestiona. E aqui estamos debaixo do viaduto Santa Efigênia. E esse que vocês veem, magnífico. Viaduto Santa Efigênia. E aqui nós seguimos em frente. A direita, nesse trânsito, é quem vai para 25 de março, aqui onde os ônibus estão indo. Os carros estão indo. E à esquerda, para onde eu estou indo, seguimos em direção à marginal do rio Tietê. Esse trecho que já acabou, a 23, é o trecho da Prestes Maia. Mais à frente é o trecho da Avenida Tiradentes. E aqui nós estamos debaixo da Avenida Tiradentes. E aqui nós estamos debaixo do viaduto. Acho que é Paulo Tram. Não me lembro antes de viaduto aqui. Sabe? Ponte. E é isso. Estamos agora na Avenida Tiradentes. Aqui à esquerda, essa é a Passarela das Noivas. Aqui à esquerda, o Museu da Língua Portuguesa. Mais um pouquinho à frente, o Museu Pinacoteca. É isso que vocês enxergam. Essa é a Rua São Gaetano. Vai em direção Brás. Aqui o Parque da Luz. Lá atrás, o Bom Retiro. E aqui seguimos. Avenida Tiradentes. E aqui já é o Batalhão da Rota. Aqui à esquerda, o Batalhão da Rota. E já estamos na Rua João Teodoro, sentido Brás. E aqui já estamos na Rua João Teodoro, sentido Brássico, 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 sentido Brássico